Quem gosta de conhecimento Brincar de tudo provar É pura descoberta no coração Esse é o Ratinho Botão Quem gosta de conhecimento Brincar de tudo provar É pura descoberta no coração Esse é o Ratinho Botão E cada menino do ele vai descobrir Uma nova forma de se divertir Ganha um beijo quem ainda acorda Rock, 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 come queijo a toda hora Rai, 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 rai Quem gosta de conhecimento Brincar de tudo provar É pura descoberta no coração Esse é o Ratinho Botão Só no Miniland o Ratinho Quem diz O mundo se conhece Por aqui Ganha um beijo quem ainda acorda Rock, 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 come queijo a toda hora Rai, 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 rai Gosta de conhecimento Brincar de tudo provar É pura descoberta no coração Esse é o Ratinho Botão Esse é o Ratinho Botão Esse é o Ratinho Botão